Boa tarde, galera. Beleza? Bem-vindos novamente à Fazenda Catarina, cara. Galera, hoje é dia de safrinha, dia de continuar a nossa safra aqui. Tô terminando de colher o meu milho aqui e, mano, vocês falaram no vídeo passado aí que a colhadeira não tava cheia. Galera, vocês têm certeza disso, mano? Pra mim que essa máquina tava cheia, cara. É doido, né, mano? Ih, hein, cara? Cê é louco, velho. Galera, eu tava trazendo o jacazão pra cá. Ele já chegou aqui, ele tá posicionado ali embaixo. Daqui a pouco eu já vou ver se eu insisti jacaré aqui pra gente fazer algumas compras aqui na Fazenda. Tem duas coisas que eu tô precisando comprar. Preciso comprar bazuca e preciso comprar uma plataforma de milho para a CR. Eu acho que eu vou comprar primeiro a plataforma de milho pra CR, galera. Porque aí eu já consigo colocá-la pra colher. O X da questão é que eu não tenho muita área de milho, cara. A área de milho que eu tenho é o 19 e o 20 aqui. Então é uma área pequena, mano. Não é uma área grande. E, sinceramente, só a STS aqui dá conta se eu tiver um pouquinho de paciência e trabalhando de boinas, né? Fiz a cabeceira aqui pra máquina poder virar de boa. Pra ela não ter problema, né? Então eu vou deixar a bichona aqui. A CR eu vou deixar parada lá por enquanto, gente. E eu vou só trabalhar na STS, eu mesmo aqui. E depois aí, quando encher o caminhão, a gente vê o que a gente vai fazer. Se vai lá vender, se não vai. Qual que vai ser, cara? Na real, eu vou colocar ela no H, só pra ele ir pegando essas duas linhas daqui ali pro fundo. E eu já vou descarregar a bazuca ali no caminhão, porque ela já tem uma carga aqui. E eu já vou esvaziando ela, cara. Até setão na bazuca ficou da hora, hein, galera? Olha o ronco desse cara aqui, mano. Você tá louco, mano? Até setão na Tanker Magno ali. Ficou top demais, velho. Deixa eu levar ali que a gente já vai descarregar, cara. Nossa, tem 19 mil litros aqui. Eu achei que tinha um pouco menos, cara. Tá bem cheio até. Olha o vintão aqui. Sem as árvores aqui, agora ficou limpo, hein, gente? Ô, rapaziada. Eu vou fazer um negócio aqui, cara. Pra gente poder, enfim, conseguir plantar e juntar esses campos. Vou fazer um negócio meio de preguiçoso, por assim dizer, cara. Mas nem tanto. Quando eu vou arrancar toco, às vezes acontece de ficar um pedacinho do toco pra trás, cara. E vira o cross, mano. Aí a plantadeira fica enroscando, vira o bicho, mano. Nem sempre ela consegue tirar. Então o que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar esses tocos maiores, fazer isso aqui, ó. Vou cortar eles. Eles vão ficar flutuando aqui. Depois eu pego e arrasto eles, sei lá, jogo eles fora. Mas eu vou pegar o paisagismo e vou subir esse nível aqui, aqui do meio, cara. Fazer tipo uma montanhazinha, cara. Não muito alta, mano. Quer ver? Desse jeito aqui, ó. Simplesmente pra cobrir os tocos. Aí eu passo criando o campo e a gente não vai ter mais nenhum problema, cara. Imagina que fosse uma curva de nível sem nexo nenhum, né, cara? Sem a mínima lógica, velho. Só imagina, hein, cara. Ó, vem aqui. Opa, sobe mais um pouquinho. Mangolinho, sobe isso aqui e tá show, velho. Já cobriu o primeiro ali e a gente vai passar isso aqui, ó. De fora a fora, mano. Aliás, peraí. Era pra passar de fora a fora. Hum... Tá, beleza. A gente vai ter um pequeno problema aqui porque o campo tem uma variação de tamanho, velho. É, galera, mano. Já não sei se isso aqui vai dar tão certo, mano. Caramba, mano. Esse aqui vai ficar uma gambiarra. Esse campo vai ficar todo desnivelado, velho. Ou pode ser que não, mano. Eu vou subir só onde tem os tocos aqui, né, velho. Aí eu passo nivelando assim, ó. E ele fica bom. Quer ver? Deixa eu ver. Sobrou muito toco ali, mano. Sobrou um pedacinho. Levanta ele aí. Dá aquela nivelada aqui de lado. Aqui, ó. Passa aqui do lado. Não tem problema, cara. Vai nivelando o bichão. E vai dar certo, mano. Se ficar muito ruim, rapaziada. Aí eu passo aplanando aqui tudo de novo, mano. E faço o que era pra gente fazer desde o começo aí, cara. Que seria um negócio um pouco mais caprichado. Que seria arrancar os tocos, né, mano. Não vou arrancar ele justamente porque eu falei pra vocês. Nem sempre arranca o mal de toco. E ele fica uma biquinha aí. Mas se eu for fazendo isso aqui, vai dar certo também. É bom que, ó. A gente já vai limpando o terreno, cara. E eu consigo nivelar ele mais ou menos. Ó. Pega a visão aqui, mano. Ele vai ficar inclinadinho nos pedaços? Até que vai, cara. Mas não vai ser uma coisa absurda, mano. Eu acho que vai dar bom, mano. Vai dar bom sim, cara. Só que eu vou fazer isso aqui depois, mano. Que agora eu vou terminar minha safra de milho. Aí depois colher os dois campos. Se tiver com um pouco mais de calma, eu vou pegar o nosso famoso tratorizão com o GTS. Passar criando o campo ali e deixar bala. Vocês vão ver no próximo episódio, mano. Aliás, provavelmente no próximo episódio a gente vai estar trabalhando. Ah, colher nesse show aqui do lado, cara. Olha o showpão ali. Tá quase grande. Rapaziada, ó. Aviso pra vocês. Colem na live. Hoje a gente vai estar ao vivo lá na The Live. A partir das 8 horas da noite. Até as 11 horas, mais ou menos, a gente vai estar ao vivo lá. O link tá na descrição. Então, mano. Clica aí, cara. Já cola lá. Se você não tá seguindo a gente, já segue lá, mano. Tem aplicativo pra celular. Dá pra você assistir pela TV aí. Se você tiver uma Smart TV. E se você tiver pelo PC também, dá pra você assistir por lá. Fechou? Cola lá que vai ser uma live bem divertida, mano. E só bora, mano. Só bora que essa fria só tá começando, mano. Olha a temperatura da bichona. Tá meio alta, hein, velho. Tá alta? Não é na temperatura ali, não. A IRN-A ali é o combustível, pô. Aí tô vendo o bagulho errado ali, cara. Holy moly. Tá bom, né? Quer dizer se tá alta ali. Quer dizer que o combustível tá alto. Tá bom, né? Tá tranquilo. Descarrega aí. Olha só, mano. Isso aqui aqui no Farmer a gente tem uma característica muito avançada do maquinário aqui. Tipo, uma tecnologia muito alta, galera. A gente tem um sistema de descarregamento via Wi-Fi também, cara. Além de uma plantadeira via Wi-Fi aqui, né? Turbina da plantadeira via Wi-Fi. A gente tem um sistema de descarregamento via Wi-Fi. Então a gente descarrega na bazuca ela sozinha, mano. Sem o trator tá ligado. Sem o cardan tá girando. Ela já descarrega direto o caminhão, mano. É, velho. Vai vendo. Isso aqui, mano. É um avanço gigantesco que a gente tem aqui no nosso querido Farmer Simulator, mano. O negócio aqui é brabo, velho. Deixa ele descarregar. É uma vazão da STS aqui também. Pô, podia ser um... Só um pouquinho maior, né? Ajudaria bastante a gente, velho. Você é louco, mano. Vai, Fiona. Descarrega aí, querida. A máquina tá quase cheia novamente, galera. Eu acho que essa carga aqui da STS já vai ser o suficiente pra gente encher o nosso caminhão. Falta só um pouquinho pra... Pra ele acabar enchendo, né? Tenho mais um pouco. Aqui no reservatório que a gente deixou ali no silo da fazenda. Nossa, tem muito milho aqui. Caraca, eu não imaginei que tivesse tudo isso aí, não. Tem 47 milímetros de milho no silo da fazenda. Então já, com certeza, é o suficiente pra gente encher o nosso caminhão. Bora lombiar o caminhão ali de milho. E a gente já vai pegar e partir ali pro ponto de venda. Que eu espero que seja aqui na Cevalli, que esteja pagando bem. E não é lá, né? É lá na Coamo, né? Mas não dá nada, não. A gente vai descer direto pra Coamo lá, fazer essa venda. Vai ser tranquila, mano. E já vamos comprar alguma coisa aqui pra fazenda, né? Vamos ver com quanto dinheiro a gente vai ficar. Que se bobear dá pra comprar plataforma e também dá pra comprar bazuca, né? Considerando que eu vou vender essa bazuquinha nossa aqui também. Ela já vai ir embora, né, mano? Encosta aí, véi. Descarrega, bichona. Vamos ver quanto que a gente vai gastar, galera. Na bazuca da Star aqui, 33 mil litros, né, cara? Que vai ser a bazuca que a gente vai estar fazendo aquisição. A bazuquinha da Star de 33 mil litros custa 66 mil. Se a gente vender a nossa, a gente já até tem dinheiro, cara. E a plataforma de milho para a CR? Que eu vou comprar... Nossa, mano. Ela da Bocuda vence tudo aqui, que é doideira, hein, cara? Hum, cara. Essa plataforma da Bocuda me interessa, hein, mano? Ela é bonita pra dedéu, cara. Você tá doido, galera? Olha isso aqui, mano. Cara, essa plataforma na CR, meu amigo, ia ficar bonita, hein? Só custa 170 mil, cara. Ó, galera. Ô, eu confesso pra vocês. Eu tô muito tentado a comprar essa plataforma da Bocuda, cara. Nossa, a Bocuda da vence tudo, no caso, né, mano? Caramba, mano. Que plataforma insana, velho. Gente, eu acho que a gente vai juntar um dinheiro e a gente vai comprar essa plataforma da Bocuda, cara. Essa Bocuda ali, meu amigo, eu acho que vai ser ela, mano. Com toda certeza. Eu acho que eu não tenho dúvidas que vai ser a bichona. Deixa eu... Opa. Deu pra descarregar aqui? Tá mais ou menos, né? Não tá do melhor jeito, não, mas tá descarregando. É isso que importa, né, mano? Ó o jacazão, mano. Roxão aqui, 140, velho. Será, galera, que nessa safra aqui entra a Scania? Olha, eu garanto que hoje entra a Scania, né? Que a gente vai tá em live, né, pai? Aí como o farmizão vai ronfar no 12, aí com certeza a Scania vem, né, mano? O negócio é a soja colaborar um pouquinho, o preço dela tá subindo. A gente dá aquela aceleradinha no tempo aí pra pegar um preço melhor. E com certeza a gente já compra a Scaniazona, mano. Deixa eu acelerar, galera. Rumo a Coamo. Vamos quente por aqui. Ó, vou estriar a estrada nova que a gente fez, cara. Vamos ver se vai dar pra gente passar de boa ali, velho. Agora eu só quero ver, mano, ó. Fica descendo ali. Cortei a árvore que eu vi de volta e enroscava, né, mano? Ei, maldita árvore. Ele parava o caminhão, pô. Cortei a árvore? Não, eu cortei o galho ali, né, cara? A gente fez uma leve adaptação. E pior que eu deixei o galho ali mesmo, mano. Só enfei ele ali pra debaixo da árvore e boa, cara. Aqui que eu fiz a estrada, galera. Ó, abri uma estrada por aqui. Eu tava toda hora passando aqui, né? Eu falei, ó. Ó, abri uma estradona, mano. Não, ó. Passou suave, galera. Tinha um galho ali, cara. Acho que até vocês viram o galho cortado ali, mano. Que é o galho que meu caminhão enroscava. Aqui, velho, já passou suave e não enroscou, mano. Aí, ó. Que maravilha. Tá 10, cara. Pô, lembrando, aviso para os membros aí, galera. Eu disponibilizei o save do Matopiba aí pra vocês. Tá lá na aba da comunidade, cara. Você pode fazer o download. Jogue aí no seu farming. Matopiba versão 3. Então, só baixar o matão. Colocar lá com o save. Que vai ficar top demais, hein, mano. Fechou? Bora, Jaca. Acelera aí, mano. Sei que você tá meio sem diesel. Mas eu não queria abastecer você. Acho que eu tenho que botar uns 50 ali de diesel no posto, hein, galera. Cara, se eu não parar pra abastecer, eu acho que a gente vai se ferrar, mano. Deixa eu ver. Será que dá pra chegar lá e voltar? O posto fica ali no campo 14, né? Galera, eu vou me arriscar. Eu vou lá na Coamo. Primeiro. E na volta eu passo no posto. Aí, se vai dar bom, já não tenho certeza, mano. Mas eu primeiro vou na Coamo. E na volta eu passo ali no posto. E a gente reza um pouco aí. Porque aqui é alta, mano. Combustível ali, mano. A gente vai maneirando, cara. Como que dá pra fazer igual na hora da truck? Vou parar de acelerar aqui, mano. Eu vou na banguela aqui, galera. Tem a subida aqui mesmo. Vou ter que frear ali, mano. Vou trabalhar só na banguela com o bichão, cara. Porque eu acho que a próxima vez que aquele ponteirinho abaixar ali, o caminhão nosso vai desligar, mano. Tomara que não desligue, né? Antes de chegar no posto, velho. Desligar e a gente vai ter que pegar a C10, cara. Jogar o tambor de diesel lá, cara. Vim aqui. Abastecer o bichão aí. Tirar o ar ali pra ele dar partida, né? Mas como se tudo der certo, a gente não precisa fazer essa gambiá toda, cara. A gente vai dar bom, mano. Como já tá logo aqui na frente, só pegar a estradinha da esquerda aqui. Aquela mesma estrada que a gente usou pra ir lá fazer aquela venda de madeira lá embaixo, galera. É bem simples. Pegamos a esquerda, subimos a direita ali e a gente passa, né, cara? É bom que aqui não tá onde a gente atolar, né, mano? Fala pra você, cara. Eu acho, né, mano? Não é possível que eu vou conseguir deixar o caminhão aqui, mano. Eu não vou frear não, galera. Eu vou me enembalar aqui, que é justamente pra não gastar combustível, cara. Desvia da toleira. Vamos embora. Será que se eu cruzar aqui no meio dessa zera vai dar bom? Ai, não, mano. Vou ter que dirigir bonitinho, velho. Se eu cruzar aqui, ia dar ruim zaço, cara. Entrar aqui. Vamos entrar no grau aqui mesmo, no gás, cara. Sem frear, mano. Porque frear gasta combustível, né? Porque a gente vai ter que acelerar de novo pra retomar a velocidade. Então bora acelerar, né, mano? Corta a curva aqui, ó. Pra que fazer curva, cara? Pra que seguir a estrada, mano? A gente vai cortando aqui e a gente mesmo faz a nossa estrada, mano. Vem pra cá. Pega o caminhãozinho da esquerda, que já vai levando ali pra moega. Eu vou soltando a lona aqui. E chegando ali, a gente já aperta pra vender esse negócio, cara. E reza mais um pouco pra conseguir chegar lá no posto, mano. Se chegar no posto, tá 10, cara. Vou passar lá, botar um cinquentão de diesel ali, mano. Só pra dar um quarto de combustível. E boa, mano. Que eu não vou vender o caminhão com tanque cheio, não, velho. Os caras já querem o caminhão realizado com tanque cheio ainda. É sacanagem, mano. Isso é louco. Vou até desligar ele aqui. Galera, é o seguinte. Nós também já vamos encerrando esse episódio por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. O cara tá saindo 3 vídeos por dia. Então aproveita aí. E tamo junto, rapaziada. Nós que voa, mano. Família Total Games. Falou, galera. Valeu.